Oi, eu sou o Prompto e eu passei 100 dias no Blocks Roots apenas usando a Leopard E eu fui do level 1 ao level máximo somente usando ela Enquanto eu não sei a atualização nova no Blocks Roots com as novas frutas Eu aproveitei e peguei level máximo com essa Acompanha aí, deixa o likezinho e bora pro vídeo Tudo isso usando a fruta do Leopardo, o Leonardo Olha o nomezinho do pai ali em cima, velho E também olha a forma híbrida do pinguizão aqui do pai, mano É um Tingrim ou um Pingri Então já bora aqui, ó, comprar a nossa fruta aqui no Fruit Dealer E meus amigos, 3 mil Robux essa fruta aqui, hein, velho E literalmente comendo pão com barro depois de comprar isso aqui, mano Então simbora, já comprei ela aqui E como sobrou Robux aqui pra gente, eu aproveitei e comprei aqui o pacote de dobro XP de maestria por 450 Robux E eu também ia comprar aqui o de dobro XP de 12 horas, mas... Não agora, velho, porque eu ia aproveitar os códigos de XP de grades aqui do próprio jogo Mas antes também de usar o XP de grades, eu queria liberar pelo menos uma segunda skill aqui da fruta Pra gente usar 100% do nosso tempo e ter duas skillzinhas pra estourar os mobs e finalizar eles Então, eu já encaminhei aqui pro NPC de quest Então bora lá, rapaziada, pegar a primeira missãozinha aqui E, mano, eu só espero que eu consiga pegar a level 300 aqui, que é a transformação antes do level 700, velho E bora ver como é que vai ser essa skill aqui Eu só espero que essa skill não jogue os caras muito longe, mano Senão vai ser um muito sacrifício aqui, opa Cadê o NPC? Será que caiu aqui? Cadê o NPC? Meu Deus, eu tirei muito pouco dano dele, velho Mano, isso aqui vai ser complicado, velho Isso aqui vai ser complicado Já tô até vendo Bom, bora lá, primeiro piratinha derrotado E bora aí, velho, bora aí, mano Vambora, nosso último piratinha aqui da primeira missão E... Bom Vim pro level 5 E status A daqui, bora botar em Bloxfruit mesmo E level 15 a gente já vaza daqui É level 15 ou é level 10? Não tô lembrado E o que eu mais temia aconteceu, rapaziada Primeiro skill manda os caras muito longe, se liga Pera aí, deixa eu adivinhar Você tá vendo esse vídeo pelo celular? Ou seu PC é uma torradeira e não roda quase nada? Tá vendo esse PC? Ele é meu PC gamer antigo Que tem uma bela RTX E roda praticamente tudo no Ultra Ah, e claro, se você quiser concorrer a ele É por apenas 90 centavos Eu deixei esse preço pra que geral pudesse participar É só clicar no primeiro link da descrição do vídeo Ou nos comentários fixados E no momento exato do lançamento desse vídeo Já foi 20%, então aproveita E lembrando que, mano, é apenas 90 centavos Então pode demorar um pouquinho pra sair o resultado Mas, velho, 90 centavos Beleza, pegamos o level 10 E já podemos ir pra Ilha dos Mamacos E bora colocar aqui os novos pontinhos nossos Aqui em Blocks Fruits E simbora, partiu pra Ilha dos Mamacos Beleza, Ilha dos Mamacos Bora salvar nossos pauzitos Ai, velho, o Nura aqui no começo A gente não tem energia, velho Qualquer dashzinho, ó Já acaba a energia, velho Pegar aqui a nossa primeira missãozinha aqui Dos Mamacos Level 10 E vamos ter que, ó Vamos ter que tirar um pouquinho da vida deles aqui, velho Coitado do Macaco Coitado do Macaco Foda que esses Macacos aqui tem a mão dura, hein, mano Que isso Será que eu mato já? Nossa, quase, velho Já viu? Coitado do Macaco Tá já vendo? Eu não tava dizendo que era esse... Tá bom, mano Peguei level 20 Peguei a missãozinha aqui de matar o Rei Gorila ali E eu vou lá tentar, velho Acho que eu não consigo nem atravessar isso aqui Pra Planner Harder E eu vou ter que ficar caetando ele, mano Eu não consigo dar soquinho nele Eu vou ter que só ficar atacando skill nele E tentar Bora ver quanto de dano eu dou Qualquer coisa eu desisto, velho Nossa, eu dei muito pouco dano Isso aqui vai demorar muito, cara Aí, boa Consegui E eu peguei bem pouco de maestria, velho Achei que eu ia pegar bem mais Mas eu peguei 4 levels Tá bom Coitado do Macaco Eu fiquei até level 32 aqui Estourando os Mamaco E os Gulirão Rei E nesse level aqui a gente já podia ir Pra nossa próxima ilha Que na verdade é level 30 Mas eu dei uma passadinha E aqui a próxima ilha É a ilha dos Piratas do Bug Então eu vim e salvei o meu spawn Mas antes eu dei aqui uma passada Aqui na ilha central Pra vir nesse NPCzinho aqui Weapon Dealer E a gente comprar o Eastling aqui Pra gente poder agrar os bichos E ficar mais fácil pra gente Poder usar a primeira skill neles Já que a gente só tinha uma skill mesmo Ficar usando ela pra agrar os bichos É uma má ideia Então já bora aqui, ó Eu fiz isso E a única parte ruim, velho É que a skill Acaba jogando eles pra um pouco longe E ela demora bastante pra voltar, velho Eu fiquei estourando os Piratas aqui Até level 40 E no level 40 a gente já libera aqui A segunda quest da ilha Aqui do lado do outro lado Que é os NPCs brutos Então eu fiz o mesmo esquema aqui, velho Ficava agrando com os Eastling E marretando eles na skill Fiquei fazendo isso E como vocês podem ver aqui A gente já tava quase level 50 De maestria aqui com a fruta Pra gente liberar a segunda skill Então já aqui no level 55 Eu liberei a segunda skill E bora lá ver como é que é isso aqui, velho E mano, ela é simplesmente um chutão Muito louco aí Que sai tipo tacando os mob aí Pra frente E dar uma explosãozinha no final E até que dar um bom dano aqui Pra ajudar a finalizar os mob Então como eu disse lá no começo Que quando eu tivesse pelo menos Duas skills aqui da fruta Eu iria usar os códigozinhos free Pra poder dar um otimizado no nosso up E dar uma upada mais rápido Então eu fiz isso, velho Eu usei todos os códigos frees Que tinham disponíveis no site E fiquei com 4 horas de dobro de XP free Também vim derrotar o Bob aqui Que é o Bug E morrer aqui pra ele Mas eu consegui sucumbir ele junto E level 60 Chegou a hora da gente partir Pra próxima ilha Simbora E chegando aqui A próxima ilha é a Alabasta Chegando aqui em Alabasta Aqui ó Já marcamos nossos pausinhos Também de praxe E já bora aqui ó Questizada E aqui é a questzinha 1 Foi bem de boa Já que os NPCs aqui Ficam bem pertinho E agora o Pyke tem duas skills Pra sucumbir os NPCs E também tava com um dobrozinho de XP Eu vi que nem água Aqui nessa primeira parte da ilha Até que cheguei level 75 E liberei aqui a outra parte aqui Do outro lado da ilha Onde fica o Jimins E aqui nessa parte da ilha Já foi um pouquinho mais chato mano Aqui como nessa parte da ilha É bem pequena Eu soltava os skills aqui E os bichos acabavam caindo na água E resetavam as posições dele Mas tirando isso Eu upei bem rapidão aqui também Já pro level 90 E level 90 também Já é hora da gente partir Pra próxima ilha Que é a ilha de gelo Já peguei o saverão aqui ó Pega no breu E parti aqui pra ilha do gelo Chegando aqui na ilha do gelo Já vim aqui na caverna Diretão sem dó Aqui no Rayleigh Comprei aqui Tudo de cara dele aqui mano Fiquei pobre velho Comprei todas as coisas dele E olha aí Pingrim Shad de Haki Muito bala fi Já bora pegar aqui a questizada Bora upar Eu fiquei upando aqui Sucumbindo o bandido de neve Até level 100 E já que já no level 100 Desbloqueei uma questzinha Dos bonecos de neve E eles já são um pouquinho mais tank aqui ó Tava demorando um pouco mais pra morrer Do que os bandidos E também os bichos dão hit kill mano Eu não tenho boas lembranças desses bichos aqui E também o pano nele já level 105 Desbloqueei a quest aqui do boss da ilha Que é o Yatola Eu só fiquei aqui caetando ele Tacando o skill e correndo Até conseguir derrotar ele E me deu uma caçambada de level aqui Também dropou aqui a cabeça do coitado mano Eu fiquei fazendo isso Até level 120 E chegou a hora da gente partir pra próxima ilha Que é Marine Ford E chegando aqui em Marine Ford Eu acabei esquecendo totalmente De comprar aquela capa ali da torre Que aumenta a nossa vida e a nossa energia Deu um branco sinistro na minha mente Acabei esquecendo Então eu fiquei aqui fazendo a questzinha aqui debaixo Até liberar Aqui pra derrotar o Almirante E eu já vim aqui derrotar ele também Derrotando ele literalmente Me upou 5 levels mano Eu nunca tinha upado 5 levels no block 2 de uma vez E eu também achei que ele ia me dar uma caçambada demais ali Mas acabou que não E voltando pra upar aqui embaixo Eu finalmente desbloqueei a skill de level 100 Que é a ataque pós imagem E bora ver como é que é ela aqui E ela é meio que um pulo misturado com uma porradona de fogo no chão mano Muito braba E agora com a chegada dessa skill A gente consegue derrotar os mobs aqui em grupo Combinando aqui com bando as 3 skills A gente já consegue derrotar Então melhorou muito o nosso upzinho E level 150 Chegou a hora da gente partir pra Skypear E eu sempre tô acostumado aqui nessa parte aqui de Marineford Ir pra Skypear voando com alguma fruta mano E como a gente tá com a fruta do leopardo e não tem voo Eu simplesmente fui de barco Então vamos embora de barquinho mesmo E indo embora aqui no meio do caminho Eu lembrei da existência da capa Simplesmente apareceu na minha mente do nada Então eu voltei aqui na torre Comprei ela Pelos 50 casinhos E parti de novo pro nosso destino E bora lá Subi aqui nas nuvens de Skypear E lembrando que antigamente aqui Nem tinha essas escadarias aqui pra subir em Skypear Então se o cara não tivesse aqui alguma fruta pra subir Ou não tivesse energia mano Pra subir pulando Já era Podia esquecer velho Então bora lá Peguei a questzinha aqui E já vim aqui pro nosso destino aqui no castelo Fiquei upando aqui no castelo Aqui nesses bichinhos Até level 175 E 175 Já vim aqui pra outra parte de Skypear Nesse tipo bruto aqui De asa E fiquei aqui até level 192 Já vim pro próximo objetivo Que é a prisão E mano Aqui na prisão Não tem spawn de barco filho E como nossa fruta não tem efeito de voar Pra sair daqui depois Eu tive Mano Primeiramente eu tive que vir marcar o nosso spawn aqui Em Water 7 Pra poder sair daqui depois Pelo amor de Deus Se marcar esse spawn aqui velho Simplesmente eu não ia conseguir sair daqui nunca mais Então chegando aqui na prisão Já vim fazer a questzinha Fazendo essa quest aqui Fiquei level 120 E aqui na prisão Level 120 Libera aqui O boss warden E com o dobro de XP Esses bosses aqui são muito bons Pra upar Derrotando esse primeiro boss aqui Ele me deu 3 levels Aí eu voltei aqui upar nos prisioneirinhos Até Pegar level 230 Que liberou o outro boss aqui pra gente O diretor chefe E sucumbindo ele aqui Ele me deu 4 levelzinhos E fazendo isso até level 240 Eu vim aqui no do Flamengo do Paraguai Aqui Level 250 Chegou a hora da gente vazar E o próximo objetivo Era o coliseu Aqui no coliseu Nessa parte aqui foi bem de boa Mas tinha hora que Quando eu tava agrando os mobs aqui Na direção da parede do coliseu ali E usava a skill chute e espiral Que eu mandava os caras pra longe Os mobs simplesmente estavam entrando dentro da parede mano Então eu tinha que reiniciar o servidor E upar tudo de novo mano Então isso aqui foi um saco velho Até eu chegar a level 275 Liberar essa outra parte aqui da ilha E fiquei upando aqui até level 300 Que já liberou aqui a próxima ilha pra gente A ilha de magma Então simbora pra lá E chegando aqui na ilha de magma Eu fiquei upando aqui nessa parte de baixo aqui Fazendo a primeira questzinha Eu fiz uma quest E acabou o meu dobro de XP free aqui velho Então Então como eu disse Eu vim aqui comprar O dobro de XP de 12 horas aqui E Compreendo aqui Simbora não podemos desperdiçar Um minutinho disso aqui Ixi O pano pro level 325 Eu liberei Essa parte aqui de cima aqui da ilha E aqui já tava dando uma complicada mano Porque esses NPC aqui Simplesmente teleporta pra trás de você E te dão uma porradona E te mata Mas indo na manha aqui É bem de boa Então eu estourei aqui Um almirante também Moscando aqui dentro do vulcão Eu não tinha a quantidade de matar ele Mas eu vim estourar ele de qualquer jeito Pra pegar a maestria E mano do céu Até hoje eu fico impressionado Com aquele bugzinho Que deu naquele vídeo lá Onde esse boss aqui Spawnou simplesmente Pelado aqui dentro mano É simplesmente a creepypasta Do Akainu do Roblox E level 350 Eu liberei a quest aqui De derrotar ele de novo Só que agora a gente tem a questzinha Então eu já vim aqui E derrotando ele Level 355 Eu já vim aqui pra jungle Pra fazer a questzinha De derrotar o Shanks Pra gente poder pegar o hack Da observação mais pra frente Então eu ativei Todas as plaquinhas aqui da jungle Aí a gente apertando Todas as plaquinhas aqui Abre essa porta aqui No meio da jungle E a gente entra aqui E aqui dentro tem essa tocha A gente pega essa tocha aqui E encaminha aqui Pra Alabasta Aqui nessa casa aqui em Alabasta Vai ter essa palha aqui Que a gente tá com fogo aqui Com a tocha que a gente pegou E aqui dentro dessa casa Também vai ter Esse cálice Aí a gente pega esse cálice E com esse cálice A gente vem aqui Pra Ilha do Gelo E chegando aqui na Ilha do Gelo Entrando na caverna de novo A gente enche esse cálice aqui Com a goteira E depois a gente Sobe aqui em cima E dá a água Que a gente encheu aqui Pro mendigão, mano E ele fala pra gente Falar com o filho dele Que vai dar uma recompensa Pra nós Por ter ajudado ele O filho dele fica aqui Na Ilha dos Piratas do Bug E o filho dele agradece Por a gente ter ajudado O pai dele Mas ele fala que Um bandido roubou as coisas dele Então a gente vai ter que Derrotar esse bandido Pra ele dar recompensa pra nós Então a gente vem aqui Nessa ilha aqui do lado Da Ilha dos Piratas do Bug E derrota esse bandidão aqui E derrotando ele A gente fala de novo Com o filho do cara lá E ele nos dá pra gente Essa relíquia aqui Que vai abrir o lugar Onde o Shanks fica Que é aqui na própria jungle, mano E botando esse bagulho aqui E botando esse bagulho aqui na parede É a chave E agora é só a gente esperar O Shanks spawnar, mano E o Shanks spawnou Bora sucumbir ele Sucumbindo ele aqui A gente dropa Tem 100% de drop da Saber Eu não sabia que era 100% de drop E agora a gente pode comprar O haki da observação Do Zop Quando a gente voltar Pra Skypeia de novo Então eu voltei Pra Ilha de Magma O Pei até o level 378 Aqui que liberou A Ilha dos Homens Peixes Eu já parti pra lá também Chegando aqui na Ilha dos Homens Peixes O Pei bem de boa Aqui do lado esquerdo da ilha, velho Sem contar que a gente Já tinha liberado aqui, ó A skill de level 200 E a gente já tava com 234 de maestria Nessa parte, velho Então, mano Falta pouco pro sonho De chegar na maestria 300 E poder transformar no tigrão E level 400 aqui Eu desbloqueei a outra parte Aqui da Ilha dos Homens Peixes O Pei até 425 E vim de boas zada E fiquei aqui o pano Até level 450 Que já liberou pra gente Skypeia de novo Então eu já vim aqui Eu peguei o nosso barcola E vim aqui pra Skypeia Tentar subir aqui nela Vou marcar meu spawnzinho aqui, mano Porque agora chegou a hora complicada Eu vou tentar subir em Skypeia, velho Tomara que essa energia aqui Seja suficiente pra subir Vou até subir aqui em cima dessa árvore Vou esperar minha energia recuperar Beleza, mano Que Deus nos ajude E nos abençoe nessa... Ah, foi de boa Ah, foi de boa Mas o desafio agora é saber se as skills Da Leopardo vai abrir só... Hum... Oxê, mudou? Mudou, rapaziada Isso aqui eu não sabia, velho Antes você precisava dar um maior ataquezão aqui Agora botaram isso aqui, velho Eu não sabia, mano Deixa eu ver se... Ah, o ataque da Leopardo abre de qualquer jeito Mas, mano Da hora que eles colocaram isso aqui Porque tinha... Tinha fruta que não abria isso aqui com a explosão Então bora continuar aqui O panda Pegar a quantiazinha aqui do Molly, mano Meu amigo Molly Molly Ih, bora lá Ah, velho Caraca, mano Ih, esqueci de marcar spawn lá em cima Beleza Mano, eu vou subir aqui em cima Porque eu quero... Cadê, 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 cadê? Quero marcar o spawn aqui, velho Ih, também, mano Eu vou comprar o haki da observação logo Que eu já posso, tá ligado? Ih, vai ser bom pra upar E também pra não morrer à toa Ih, usou pisada Lord da destruição God of Sop, bora lá 750 casinho Derreteu o nosso dinheiro Ah, pelo menos agora, ó Nice, moleque Ih, depois de comprar o haki da observação Continuei o pano aqui embaixo Até 475 E subi aqui pra skypeia mais alta aqui de novo Pra gente fazer a quest daqui agora E já aqui no level 500 Liberei aqui pra derrotar o boss aqui da bazuca O Whisper ali E sim, bora Tenta derrotar ele aqui, velho E derrotando ele Ele nos deu 3 levels Mas não pôu nada de maestria, cara E como vocês podem ver A gente já tá level 271, mano Falta bem pouco pra nossa transformação aqui E bora aqui estourar outro Whisperzada Eita Peraí Agora bora esperar o... Ele... Ele desistiu, mano Tá nem aí Bora soltar aqui um... Zezinho Revolver de dedos Agora ele chega no x-ada Ih, o cara atirou deitado Quem viu? Ainda acertou, mano Desveio em um milissegundo Olha ele tá com a bazuca na mão, filho Uma dedada Pesada Ah, velho Eu sabia que isso ia acontecer Não dá pra brincar com esse cara, velho Simplesmente o boss mais inteligente do... Eu ia falar Terraria Do Roblox, mano 275 de maestria, hein, mano Tô quase pegando 300 Só que tamo como? Tamo na penúltima ilha do primeiro mundo Solta, solta, atira Errou Toma Ai, já vai tomar bazucada aqui, ó Poder de zera do Dragon Ball E a fizada, não atira Valeu Ih 525 Liberei aqui as outras quests aqui de cima Aqui de Skypiea E peguei 550 rapidola aqui E já é aqui nos NPCs perto aqui do sino E eu fiquei aqui upando neles Até level 575 E nesse level aqui já desbloqueia pra gente a quest Pra sucumbir o Enelzada Então já vim aqui, peguei E vim de dar alisada no Enel E eu fiquei derrotando o Enel e o Whisper E consegui aqui, ó E o tão esperado level 300 de maestria, velho Bora ver isso aqui, mano Ai, velho Finalmente level 300, velho E bora lá E a transformação do Trig, velho Trig, Leonardo O Leopardo Toma, velho Caramba Moleque Eu juro por Deus Eu não esperava isso, mano Eu não esperava isso, moleque Eu fiquei com a cabeça do Eu fiquei com a cabeça do pinguim, mano Caraca, eu não esperava isso, velho Juro, vou até dar uma printada aqui E mandar no Discord, velho Que isso, cara Mano, meu nome tinha que ser Pingo ou Leopardo, velho Caraca, eu não esperava que eu ia ficar com a cabeça do pingo, mano Eu acho que não vale a pena dar dash, né Eu acho que a corrida do Do Leopardo é muito mais rápida Tipo, da dash sim Mas pulando ele fica meio lentinho, mano Ele fica meio Tá ligado, meu cururu Caraca, velho Bora já Bora aqui, ó Pegar aqui, ó Soldado real E, mano Será que ele dá dano melee assim, ó Não? Ih, caraca Dá uma gritão, filho Toma, toma, toma Toma Ah, ele dá dano melee, moleque Agora melhorou assim, ó Vou ficar spamando aqui, ó Porradaria, mano Muito bom Melhorou 200% a fruta Simplesmente O Pingo Tigre Bora usar aqui o nosso Eu não sei se aumentou o dano Ah, mano Agora a gente tem porrada, filho Bora usar o XA daqui É, eu acho que continua a mesma coisa de skill, mano Deixa eu ver onde é que ele tá aqui Toma uma paulada, meu irmão Ih, cadê o próximo Cezada? Cezada já foi? Eita, esse aqui eu tô pegando fogo Eu acho que eu tô com boost, mano Fzada agora e Láu Lico daço Cezada Tá pegando fogo Vamos aproveitar o boost Eu fico mais rápido, se pá Acho que eu fico mais rápido Ó, tipo Eu tô nessa velocidade, ó Velocidade normal Eu vou soltar o C Olha a velocidade que eu fico, moleque E é isso aí, mano Pegamos level 600 aqui em Skypiea E agora bora É o nosso últimos levels aqui em Skypiea E já partir pra nossa última ilha Come on Então eu fiquei dando aquela upadinha marota aqui de leopardo E quando deu level Eu já vim aqui pra Water 7 A nossa última ilha do primeiro mar Então Simbora Chegando aqui Marquei o spawnzinho Já peguei as quests também E, mano, eu confesso que o pá de leopardo Aqui na última transformação dele, mano É bem de boa, velho O ataquezinho milho aqui Da própria fruta É muito bom, mano E eu ouso a dizer E, velho, isso aqui se equipara ao pá de Buda, mano Só não tem o mesmo range que a Buda E o tamanhozão gigantesco dela Mas, velho, em questão de velocidade Essa fruta aqui, ela é muito boa E, mano, até que ela tem um range maneirinho aqui Do golpe melee, velho Não é equiparado ao da Buda Que dá pra bater de uma ilha na outra Mas, velho O ataquezinho aqui é muito bom Ela consegue bater Até aqui um pouquinho de longe Eu também vim aqui upar do outro lado de Water 7 E essa skillzinha aqui, velho O ataque pós-imagem Que é o C Ela dá tipo um boostzinho de velocidade aqui Pro leopardo quando usa ela, mano Aí fica pegando tipo esse foguinho aí, rapaz Então O pano aqui, level 675 Liberou aqui a quest de sucumbir o Frank Então, já vim aqui também Sucumbi ele Bora Sucumbi ele Sucumbi ele aqui Mas, infelizmente, não dropei o óculos de primeira Igual no vídeo passado, mano Meu Deus, foi uma sorte Mano, no vídeo passado eu tive muita sorte, velho O rolê tem muita fruta boa E, mano Os bosses, literalmente, estavam dropando tudo Estavam entregando tudo pro pai Então, eu continuei aqui O pano Water 7 Até O level 700 E, cheguei rapidão aqui no 700 Peguei o barquinho aqui E já vim pra prisão Pra gente fazer a quest Pra ir pro segundo mundo Simbora A vizinha aqui, mano Não dá pra ver na forma de tigre Deixa eu Des-transformar Tamanho da chave, moleque Tamanho da cabeça do maluco Aqui, ó E, bora enfrentar o Aokiji É o Aokiji, mano? Não tô lembrado Mas sim, bora Tem como transformar? Não, não tem Bora A mãozinha erguidinha Ó, ó Editor, tem como botar um joinha aí Na mãozinha, mano Deixa o like, velho Plim Caraca, mano Agora que eu percebi Que aqui é a Ilha do Gelo E é o Aokiji que tá aqui, velho Só agora eu percebi a referência, moleque Parabéns aqui, a porta do quarto da Aokiji Ih, não é mais o Aokiji, mano Mudou? Hum, 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 hum Ih, calma, 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 calma Calma Ih, ó Minha transformação deu dano nele, mano Você viu? Você tá com pouca vida? Pouca vida não, né? Tava com vida cheia Mas tava com um pinguelinho ainda Tá ligado? Pouca vida é foda, mano Ai, ai, ai Que isso? O cara me travou O cara me travou aqui no cantinho, mano Nossa, velho Primeira vez que eu morri pra esse cara, mano Na minha vida Com a melhor fruta ainda Que isso, velho Vou ficar só de longe também, camperando Pouca vida é impressão minha Tá Vou correr É o louco, mortalzinho, quem viu? Bicudaço Ih, acabou a energia? Não Metralhadora O louco, matei algum bichinho, velho Achei que eu tinha matado ele Ih, plou Beleza E agora Bem, como eu perdi Acontece Foda-se Bora pro segundo mundo, velho Muito texto Passou de duas linhas, velho Mano, mas antes de finalizar E ir pro segundo mundo Bora roletar uma fruta, velho Vai que vem o leopardo Será que a gente tem essa sorte, velho? Fruta dos quilos Óbvio que não, né, mano? Deixa eu largar isso aqui E soltar Imagina se eu como sem querer, velho Imagina que da hora E... Embora Bora falar com o Capitão Brocha É que do outro lado da ilha Nem carregou esse prate do coitado E sim, bora Teleproteando Teleproteando Segundo World Mano, era esse par Pra eu ter roletado a fruta aqui No segundo World, hein, mano Acho que ia dar mais Bom, se você chegou até aqui Quer dizer que você gostou do vídeo Então se você gostou do vídeo Você provavelmente vai gostar Desse outro vídeo aqui Que eu fiz no meu canal 2, mano Eu passei 100 dias no Pokémon Fusion Fazendo fusões de pokémons aí Totalmente estranhas, velho Então quando acabar esse vídeo aqui, mano Dá uma passadinha lá no meu canal 2 O link vai Tá aí na descrição Ou no final do vídeo No cardzinho Dá uma moral lá no canal 2 Que eu vou tentar botar ali pra frente E é isso aí, velho Valeu E level 700 Já no segundo mundo Simbora Já vamos aqui vir No primeiro lugarzinho de up Pegar a questzinha aqui dos riders Tinha um cara aqui que já foi de espanco E com isso Eu ganhei o chapéuzinho dos up Aqui depois de sucumbir ele E aqui os NPCs ficam Um pouco separados uns dos outros Na primeira quest Na primeira quest E o grito do leopardo Joga eles mais pra longe ainda Mas é sem segredo Só vou agrando um por um aqui E descer uma pancada neles E como vocês podem ver Meu dobro de XP ainda tava ativo Por 3 horinhas Então eu tinha que aproveitar O máximo de tempo possível E minimizar aqui qualquer tipo De perda de tempo Pra gente aproveitar o máximo E só rushando aqui em cima na mente Fazendo as quests daqui Eu tava ganhando de 2 a 3 níveis Por quest Nessa primeira parte da ilha Até que eu peguei Level 725 E a quest agora Era nos mercenários A segunda quest Da primeira parte da ilha E fica nesse acampamentozinho Aqui bem atrás da quest E nesse lugar aqui Já no acampamentozinho Dá pra dar uma gradinha Porque os NPCs ficam bem perto Um do outro pelo menos Então já foi mais de boa Do que na primeira parte da quest Fiquei upando aqui No acampamentozinho Até pegar level 750 E nesse level Desbloqueei a quest De derrotar o Diamond O primeiro boss Do segundo mundo Então simbora Pegar a questzinha aqui E vir nesse caminho reto Por trás do acampamento Dos mercenários E em cima dessa montanha Onde tem girassóis Vai tá aqui o Diamond Nessa luta contra o Diamond Como eu tinha apenas 1320 de HP Dois soquinhos dele Eu já ia de vala Duas skillzinhas Então eu tinha que Tomar o máximo de cuidado Por aqui Usando também o hack Da observação Pra poder desviar E não sucumbir Que nem bosta E com o Diamond derrotado Upei até os 725 Pra poder vir pra Essa outra quest Do outro lado já E essa questzinha aqui É de sucumbir Os piratas do Cisne Pirata do Swan Nessa mini cidadezinha Nessa parte O meu dobro XP Já tava em duas horas Então eu tinha que Usar Com sabedoria o máximo Possível Aproveitei que os NPCs Não ficam tão longe Assim um do outro E usei 100% Da agilidade pra upar Então upei até o 800 Mas a quest do 800 Não valia a pena Porque os NPCs Além de ficar um pouquinho longe Eles também ficam Um pouco afastados E o grito da Leopard Afasta mais ainda eles Então eu peguei 850 aqui mesmo Na cidadezinha E parti pro café Pra pegar a quest Do Bartilo Aqui no café E ele pede Pra derrotar 50 Daqueles piratas Que eu tava derrotando Aqui do Cisne Então simbora Bora derrotar aqui Derrotando os 50 piratas Eu upei 6 níveis Com essa quest E voltei pro café Pra completar ela Completando a quest O segundo passo da quest Ele pede pra gente Derrotar o Jeremy E o Jeremy fica Nesse lugar Onde a gente segue Por cima dessa muralha gigante Seguindo por reto nela A gente chega nessa montanha E aqui tá o Jeremy Tinha um cara de light Tinha um cara de light Aqui tentando derrotar ele também Que eu acabei sucumbindo Sem querer Foi junto E derrotando o Jeremy Completando a quest Peguei level 9 E completando a quest Logo em seguida Eu peguei level 900 E vim pra segunda parte Da primeira ilha Do segundo mundo Que é a Green Zone Aqui A área verde Aqui na área verde Peguei 990 rapidão Já vim enfrentar o boss Fajita Aquele carinha da gravidade Do One Piece Tem chance de dropar A espada dele aqui também Mas eu não dropei Sucumbi ele E no level 950 Já tava na hora Da gente vazar daqui Vim pra próxima ilha Que é a ilhazinha Dos zumbis e dos vampiros Que é bem suave Velho Aqui é bem de boa Os zumbizinhos não são tão fortes E nem ficam bem longe Um do outro Então eu peguei bem suave Aqui até level 1000 No level 1000 O agente ralada aqui E vem pro nosso próximo objetivo Que é a ilha de gelo Aqui na ilha de gelo Também foi bem rapidona É um pouco chato Usando NPCs daqui Mas eu upei rapidão Até 1075 E depois rapidão Já pro 1100 E já vim pra Punk Hazard As quests aqui de Punk Hazard É do outro lado Na parte gelada O começo Então eu peguei 1775 aqui O pano na parte gelada De Punk Hazard E vim enfrentar o Smoker Que é o boss da ilha Aqui de Punk Hazard Ele fica nessa caverninha Depois de derrotar ele Eu só fiquei upando o mesmo E peguei 1250 Com isso eu já vim derrotar ele de novo Pra ver se durapava a Ditte Que é a espada dele E partir pro próximo objetivo Que é o barco fantasma O barquinho fantasma Capenga do Bloxfruit Que nunca ganha um rework Coitado Aqui no barco Eu já cheguei setando Meu spawn point E bora de quest usada A primeira É a dos Ship Deck Hands Então bora sucumbir Os ships deck hands Aqui rapidão E por enquanto Esse lugar ainda tá tranquilo Pra upar Porque eles não dão Tanto dano assim Segunda quest Foi aqui nos Ships Engineers Também foi bem tranquilo E no level 1350 Aqui é a penúltima ilha Do segundo mundo Que é essa ilha de gelo Onde a gente pega Aqui a quest do Frost Dos guerreiros árticos E a primeira parte da ilha Também é bem suave O mais complicado É quando chega na segunda parte da ilha E os piratas ficam do outro lado Os piratas que viram uma roda Mas chegando no 1400 Eu peguei a quest De derrotar o boss Dessa ilha Que é o almirante de gelo Despertado Esse já tava difícil O boss de gelo Agora ele tá despertado Dá bastante dano Então logo em seguida Abriu a Factor E eu vim explodir ela aqui Explodindo ela Eu consegui um ácido rifle E uma fruta da areia E no 1430 Cheguei na última ilha Do segundo mundo Os NPCs aqui Os NPCs daqui Também não são muito difícil Mas tem muita vida E demora muito E demora muito pra morrer Eu também ainda tava Com um dobro de speed Miserávelzinho mínimo Aqui que eu tinha colocado Com o código E já tava quase acabando Faltavam apenas alguns minutinhos Então eu upei até 1488 A Factor abriu de novo Então eu já vim Descer a pangada aqui Tinha uma galera aqui Também me ajudando E agora era só terminar de upar Nessa última ilha Até pegar level 1500 E foi exatamente isso que eu fiz No meio do caminho Também vim derrotar O Guardião da Maré Que é o boss mais forte Do segundo mundo O cara invoca até Uma CIA Beast Pra sucumbir a gente E também é bem resistente Esse cara que demora Muito pra sucumbir Derrotando ele E depois upei até 1500 Mas eu ainda não podia Ir pro terceiro mundo Porque eu ainda não derrotei O Doflamingo Que é o boss daqui Mas pra poder derrotar ele A gente precisa Vim primeiro na mansão Pegar o código Que fica aqui em cima da mesa Depois de pegar o código A gente vem aqui no Coliseu Pra apertar os botões Na ordem certa Que a gente viu em cima da mesa Com isso libera A sala aqui dos guerreiros Mas ainda não tá completo Primeiro eu vim Roletar uma fruta Pra poder dar uma fruta De mais de um milhão de belles Pra trocar com o Trevor Que fica na mansão E veio logo uma Buda Deu mó dó de dar essa fruta Pro cara Que essa fruta aqui É mó opífilo Mas não tem o que fazer Eu tive que dar a fruta Pra ele E dando a fruta Ele libera a passagem aqui Pra gente entrar E derrotar o Doflamingo Aproveitei também Que tinha um cara Aqui dentro Derrotando ele E já ajudei E com isso Derrotando ele A gente vem aqui No cabeça vermelha No Coliseu de novo E fala pra gente Derrotar o Hippie Indra Nessa luta aqui Ele não tá tão forte ainda Não tá usando 100% do poder Então é suave Derrotar ele Então derrotando O Hippie Indra Nessa luta Tá tudo pronto Pra gente Pro terceiro mundo É só a gente Vim aqui nesse porto Que fica aqui Na Green Zone Nesse pirata aqui A gente pega o navio E vem pro terceiro mundo Simbora Chegando no terceiro mundo A gente vai ter uma conquistinha Depois de tanto sofrimento Tanto tempo pano Mas eu acabei voltando Pro segundo mundo Porque eu queria Roletar uma frutinha Vai que eu dava sorte aqui Vai que eu consigo Uma leopardo Ou a dragon Mas veio logo É dos espinhos Foi uma bosta Então eu voltei Pro terceiro mundo Pra poder upar Upei até 1575 E devia enfrentar O boss da primeira ilha Aqui do terceiro mundo Que é o Stone Deixei ele com um tiquinho De vida E eu vi que eu Tinha esquecido de pegar a quest De sucumbir ele Então eu voltei rapidão E peguei a quest E voltei E agora Sucumbi ele Com isso eu já podia ir Pra próxima ilha E simbora No meio do caminho Spawnou um Cia Confesso que me assustei Um pouco Meti o meu pezinho O mais rápido possível Chegando no nosso Segundo objetivo É a ilha Hydra Aqui primeiramente Na ilha Hydra A quest É aqui embaixo Do outro lado Onde ficam as Guerreiras Dracônicas Sucumbindo elas Até 1600 E a outra quest É no morro Subindo por trás Dessa primeira quest Elas ficam aqui Que são as Dracônicas Arqueiras Também é bem suavezinho Só que elas tem HP pra caramba Mas é suave 1630 São essas vermelhinhas Do porretão E 1675 Ainda na mesma ilha É a boss da ilha Que mano Eu tive que esperar um tempinho Pra ela poder spawnar Cara Que pelo amor de Deus Esse boss aqui demora muito Pra spawnar E no 1720 A gente já pode sair Dessa ilha E vir pro próximo objetivo Então simbora O próximo objetivo É aqui na ilha Da grande árvore Que é o nosso Próximo objetivo Só que essa ilha Aqui da grande árvore É bem chata Não tem muita coisa Importante aqui Os NPCs daqui Também são bem chatinhos Então eu salpei Até 1775 Rapidão E já vim Pra nossa próxima ilha E aqui sim Tem bastante coisa Pra fazer E é a ilha Da tartaruga flutuante Inclusive essa aqui É a ilha principal Do terceiro mundo Onde tem os Onde basicamente A maioria dos players Ficou aqui E tem até o fruit gacha Que fica aqui dentro Por isso tem bastante player Depois de fazer a quest Eu vim dar até uma roletada Pra ver se vinha Alguma fruta boa E veio a fleme Depois eu pei até 1875 E vim fazer a quest De derrotar o capitão Elefante Caras Se os bosses daqui Já estavam tanque pra caramba A partir daqui Eles ficam duas vezes Mais tanque Mais forte Filho Esse capitão elefante Aqui é uma prova Disso velho O cara demora muito Pra sucumbir Toma pouco dano Dá muito dano E cara É um saco Bom Mas sucumbi no ele Eu vim pegar a quest Desse cidadão aqui Que era de derrotar 50 spiders Street forest E fazia limpa Na cidade velho Então se bora Derrotando os 50 Finalmente Finalmente Eu ainda ganhei uns bons Levels Sem dobro de XP Então foi bom E o próximo passo Da missão também É o capitão elefante De novo E atualizando a quest Depois de derrotar os 50 O próximo passo da missão É derrotar o capitão elefante De novo E derrotando ele Completei a quest dele E voltei pro upzada Toma o Gzinho Toma o Xzinho Gira pra caramba Aí minha filha Uma porrada Deitada Cara Big Moon podia ser maior Podia ser uns NPCs maior Eu sinto falta disso Também no Blocks Que os NPCs Tipo são do mesmo tamanho Tá ligado Todos A Big Moon podia ser Tipo gigante Assim Tá ligado Mas não sei se dá Pra desprogramar isso E cara Já tem um mês Que o Já tem um mês Que o Hip Indra Anunciou que ia lançar A atualização No dia 27 Já literalmente Já tá no outro mês Do dia 27 Já vai fazer dois meses Que o cara anunciou A atualização E não lança nada Cara Tipo Caraca mano Será que é tão difícil Assim os caras Lançar uma atualização Num joguinho quadrado Cara Não é possível Os caras perdem Player à toa Tá ligado Tipo Não tem muito o que fazer Quando pega level máximo E tipo Tô esperando sair Atualização logo Eu tô ligado Que vai chegar fruta nova Vai chegar estilo de luta novo E eu já quero gravar 100 dias disso logo Eu já não tenho muito Conteúdo de Blocks Para fazer Tá ligado Já fiz praticamente quase tudo Ah não Na real eu tenho A de Dragon Fazer os 100 dias Só de Dragon Também mano Pra ver como vai ser a sofrência Tinha até esquecido disso Vai sair logo logo Pelo amor de Deus Toma dano Vou partir pra porra Daria insana Aqui velho Seja o que Deus quiser Dá uma rodeada Ah vai tentar Dar uma rodeadinha nela Pra dar raiz igual Mas ela acertou Xzinho Czinho 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 Olha isso Quase faleci velho Toma 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 Agora vaza 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 Aí errou Aqui da observação Zzinho Xzinho Desvia pra caramba agora Beleza Agora vou partir pra porra da área Que ela tá deitada aqui no chão Caída Toda capenga Véia morta Toma Agora vai soltar esse poder Solta Solta Errou Não voa lá fora Pelo amor de Deus Voou Toma Errou o poderzinho Agora vou partir pra porra da área Beleza Toma Zzinho Desvia Xzinho Solta o poderzinho Acertou Caraca Essa aqui ele ainda não tinha soltado Ai meu Deus do céu Ai minha filha Morre Morre Xzinho Caraca Olha isso Demora muito pra sucumbir Um boss aqui do terceiro mundo Cara É praticamente quase todos assim Valece Eu nem sei se ela tem coisa pra dor Nossa mano Se ela acertasse mais um golpe Eu morria Mas foi basicamente esse aqui Os meus 100 dias Rapaziada Demorou muito pra sair Porque literalmente é uma sofrência O pack nesse jogo Cara São 2450 levels E eu peço pra vocês Que se vocês gostarem do vídeo Deixa o likezinho Porque dá muito trabalho Sério rapaziada Então se você chegou até aqui Deixa o likezinho E comenta aí Tigre comedor de casadas E participa aí Caso você queira ganhar um PCzinho E eu tô com bastante ideia de vídeos De Borobox E é isso aí rapaziada Valeu Falou Até o próximo vídeo